Olá, tudo bem com você? Está começando o programa Vitrine. Mais uma semana com muitas ofertas, produtos e dicas aqui no nosso programa. E é claro, você sempre ligadinho nas melhores ofertas da nossa cidade de Sorocaba. Então você já sabe, o programa está no ar, fica comigo! Exclusiva a loja dos sonhos Probel, para você dormir muito bem. Hoje eu estou em mais uma loja para você conhecer o que é de melhor. Olha, essa é uma das opções muito conforto que você merece. Vamos lá que tem muita promoção do programa. Você confere aí no seu vídeo o conjunto box Eco Bamboo Casal. Ele é o colchão mais o box por apenas 12 parcelinhas de R$ 99,90. Tem também o conjunto box Naturi Dreams Clean Size. Gente, ele é super espaçoso e olha, realmente um belo colchão por apenas 12 parcelas de R$ 149,90. Agora você quer economizar espaço no seu guarda-roupas? Tem uma sugestão. É o Box Baú Corano Casal, por apenas 12 parcelinhas de R$ 74,90. E tem uma promoção do programa, mas você tem que chegar aqui na loja e falar que você viu no Vitrine, tá? Se você comprar um colchão casal, você ganha dois travesseiros. Comprou o solteiro, ganha um travesseiro. E sempre uma loja pertinho de você. Tem oito lojas em Sorocaba, uma loja em Undaiatuba. E hoje eu estou na Mascarenhas Camelo, 805, telefone 3231-7405. Exclusiva loja dos sonhos, só pra você que adora dormir bem. É aqui na Probel. A partir de agora, você vai conhecer o que é de melhor no comércio de Votorantim. É a Galeria 677 que está aqui no Vitrine, com muitos produtos e ofertas pra você. Vamos conferir? Pra você que quer uma refeição rápida e muito econômica, aqui na Galeria 677 em Votorantim, você encontra batata e companhia. Gente, são mais de 20 sabores pra você se deliciar. E não é só batata que você encontra aqui, não. Tem também muitas opções de salgados, a partir de R$ 2,80. Tem também panquecas, tem lasanha, tem refeições, uma mais gostosa que a outra, a partir de R$ 8,00 e tem porções também e aquele choppinho gelado que você tanto gosta. Então aproveite, porque toda quarta e sábado tem lasanha, panqueca e feijoada com preço especial pra você. O telefone é 3243-7409. Fica aqui na Galeria 677, ao lado do terminal aqui em Votorantim. Vem aproveitar o que é de melhor, batata e companhia. Gente, agora eu cheguei na loja Giovana e é uma loja linda, que tem tudo que você gosta. Pra começar, tem toda a linha de material escolar, tem tudo em papelaria pra você, tem agendas 2013, tem também muitas bijuterias e presentes pra todas as ocasiões. Inclusive tem puffs a partir de R$ 25,00. Ah, e tem um espaço aí do seu time. Você que gosta de dar aquele presente diferente, tem preços muito especiais do time que o seu amigo mais gosta. E olha só também, a Páscoa chegando, você encontra muitas opções também de coelhinho. Gente, olha, um mais lindo que o outro, sabe quanto? R$ 25,00. Vale muito a pena. E você já aproveita e leva um cartão de Páscoa também por apenas R$ 2,20. Vale a pena conhecer essa loja que é linda. Fica aqui na Galeria 677, anote aí o telefone 3343 4068. Giovana, presente-se e papelaria pra você. Pra você que está sempre ligado em tecnologia, seja muito bem-vindo. Bergara Informática e Games. Gente, aqui você encontra as melhores marcas em computadores, tem também assistência técnica no seu computador, no seu monitor, tem também em games. Todos os acessórios e suprimentos que você precisa, você encontra num só lugar. Vem pra cá, que olha, atendimento é muito especial pra você que está assistindo o programa, tá? O telefone é 3243 2109 ou 3243 6910. Quero atendimento especial. Games Informática só tem um lugar aqui na Galeria 677 em Votorantim. É Bergara Informática e Games. Pra você estar sempre na moda, a autoestação tem todas as novidades que você gosta. Começar com muitas promoções do programa. Olha só, muitas blusinhas, inclusive essa aqui, tie-dye, a partir de R$ 19,95. Gente, olha só que linda essa aqui, que é degradê, linda demais. Sabe quanto? R$ 69,95. Você que gosta de uma saia e viscolaicra, esse tecido é uma delícia, tem bolso também, sabe quanto? R$ 59,90. Você procura uma meia estação, olha só que detalhe legal aqui, floral, também com preço bacana de R$ 59,90. Agora, se você quer o estilo festa, olha, tem vestidos, tem blusinhas. Ó, vou te mostrar, vem pra cá, cinegrafista, que eu vou te mostrar que bacana, quantas opções que tem também de vestidos longos pra festa. É isso mesmo. Além de lingerie, pagamento super facilitado pra você, até seis vezes sem juros, gente. Fica aqui na Galeria 677 em Votorantim. O telefone é 3247-4834. O tempo da moda está aqui na autoestação. Agora que você já conferiu todas as ofertas e produtos aqui da Galeria 677, é hora de você vir aproveitar. O endereço é Avenida 31 de Março, 677, aqui em Votorantim. Nós esperamos por você. Essa marca você já conhece, Zump é sucesso, né? Então você que quer usar Zump tem que aproveitar esse mega bazar que eles estão fazendo pra você só aqui na Washington Luiz. Dá só uma olhadinha nos preços especiais que você encontra. Tem aqui jeans, isso mesmo, você que usa muito jeans. Tem vários modelos, várias lavagens e tamanhos pra você, masculinos e femininos, com 50% de desconto, é isso mesmo. A parte de R$ 99,00. Olha quantos modelos que você encontra e a loja realmente tem muitas outras opções pra você. Se você procura também vestidos, gente, olha só cada modelo lindo que você encontra aqui. Tem esse daqui, olha, que é um pouco mais social. Tem esse pra uma festa, olha que linda a renda. Muitas opções com estampa de bicho. Tem também outros modelos aqui que você anda na loja, você encontra o que há de melhor pra você. E tem também blusinhas meia estação a partir de R$ 49,00. Gente, é o preço muito especial que toda loja está com 50% de desconto. Olha só, camisetas masculinas a partir de R$ 39,00. Tem também outros modelos de calças aqui. Tem também regatas. Gente, olha só que linda essa blusinha aqui, ó. Bonita demais com a marca Zump na frente. Tem também outros modelos que você encontra na loja, você vai adorar. E também, é claro, tem a moda infantil. Gente, olha só que graça. Tem camisas, tem blusinhas, tem regatas, calças e bermudinhas pras crianças da marca Zump. Tudo com 50% de desconto. Você não pode perder. O endereço é a Avenida Washington Luiz, 1360. E o telefone é 3031-2888. Uma bela dica pra você. É o Bazar com 50% só aqui na Zump. Se você é uma mãe coruja assim como eu, não pode deixar de passar aqui na Tribo dos Anjos. Tem mais de 10 anos na cidade e tem tudo o que você quer. Pros meninos e pras meninas. Do tamanho 1 até o tamanho 20. É uma loja linda, toda aclimatizada e tudo dividido pra você, tá? No primeiro piso tem o espaço das meninas com muitas opções de roupas, calçados, acessórios. Tem tiaras lindíssimas aí da Maria Joaquina. Tudo combinando pra que a criança fique muito bem vestida. E no espaço 2, né? Que é o espaço terra. Tem também pros meninos todas as opções, várias marcas. Ou seja, você veste o seu filho dos pés à cabeça. E você aproveita agora, nesse mês, tem uma super promoção que é a troca de coleção, gente. A promoção de verão com 40% de desconto. Mas tá chegando aí a nova coleção que você vai adorar. Vale muito a pena você conferir essa loja, ver os preços especiais que você tem aqui. Porque tem roupas desde o dia a dia, até aquela roupa mais elaborada, pra você que vai num evento mais especial. Você vai gostar muito dessa loja e ela trabalha com as melhores marcas. Lembrando também que tem o espaço Kids pra você deixar os seus filhos enquanto você faz as suas compras. O endereço é na Gustavo Teixeira, número 16, o telefone é 3327-0689. Vem conhecer a Clube dos Anjos, uma loja lindíssima pra você e pros seus filhos. Eu dei uma pauzinha aqui nas nossas gravações pra falar com você que tem um comércio, que tem uma loja aqui na nossa cidade de Sorocaba. Você deve imaginar que o anúncio na TV é um preço absurdo. Muito pelo contrário. O programa Vitrine chegou na cidade pra revolucionar. Preços especiais, retorno garantido e muita qualidade na imagem. É hora de você anunciar com a gente, o telefone está aí na sua tela. Não perca mais tempo. Ligue pra gente e nós faremos pra você um ótimo negócio. É importante que você esteja aqui com a gente no programa Vitrine. Eu espero você. A partir de agora eu convido você a conhecer todas as delícias que você encontra aqui no Mercadão Campolim. É isso mesmo, tudo num só lugar. Vamos lá que tem muita coisa boa pra você. A SNC tem uma super dica pra você que é sedentário e não faz nenhuma atividade física. Você que é mulher, quer uma dica de beleza? Aqui na SNC tem os produtos específicos pras mulheres, não é Ju? Temos, aqui nós temos vários produtos que auxiliam na regulação hormonal, que atuam na compulsão por doces, que melhoram pele, cabelo, além da linha completa pra quem quer perder peso. E aqui todos os produtos, eles são certificados pela Anvisa e tem garantia de procedência. Gente, o mais importante é o seguinte, tudo que você tem dúvida, a Juliana que é nutricionista vai te dar aquela dica especial. Então você mulher, quer ficar com o cabelo mais bonito, quer o seu bem-estar, quer qualidade de vida, aqui você encontra um produto ideal. O telefone fala pra gente, Ju? 3327-0326. Aqui no Box 33 e 38 no Mercadão Campolim. SNC é a maior rede de produtos nutricionais do Brasil. Prepare-se que essas imagens vão te dar água na boca, gente, chocolates deliciosos só aqui no Empório Urbano. E a Páscoa está chegando e você encontra ovos crocantes, tem ao leite de 200 gramas a partir de 20 reais. Tem também coelhos e bombons surtidos a partir de 35 reais. Tem coraçãozinho de 350 gramas a partir de 35 reais. Agora olha só que bacana esses cachos de damasco, gente, por apenas 22 reais. Agora se você quiser também tem caixinha de bombom com 6, com 12, com 20 bombons surtidos a partir de 12 reais. E aí você pode montar também o seu kit com cestas, coelhinhos, do jeito que você quiser. Box 58 e 64 aqui no Mercadão Campolim. Tudo que você quer num só lugar. Feliz Páscoa é aqui, olha. Empório Urbano, gente. E essa delícia já é minha. E aí, bateu aquela fome? Faça como eu. Venho aqui pra Linguissaria Paulista. Hoje o Fê preparou pra mim um prato delicioso. Eu estou vendo aqui, tem salada, tem arroz, tem feijão, tem polenta e ainda uma bistequinha deliciosa de porco. É isso? É isso aí, as refeições aqui no Mercadão Campolim, Linguissaria Paulista, de segunda a sexta, com alguns pratinhos executivos. Pratinho não, um belo prato, né? Por apenas 13,90. Agora se você quiser um lanchinho, também tem muitas opções de lanches, com preço especial a partir de 10 reais. Agora você quer um happy hour com os amigos? Melhor ainda, você pode comer aquela porção deliciosa, tem essa aí que você está vendo de batatinha com bacon, por apenas 21,90. E tem também o chopp-hofen. Chopp-hofen, com o lager, o piosen tradicional e o weizenborg. É isso mesmo. O chopp artesanal é diferenciado. Vale a pena você conferir, tá? Tudo isso num só lugar. Linguissaria Paulista, fala pra gente, boxe? Boxe 23, telefone 3327-364. Bom, agora bom apetite pra mim, né, Pe? É isso aí. Eu vou comer tudo isso aqui, delicioso. É Linguissaria Paulista. Todo mundo gosta de saborear aquele aperitivo com os amigos, não é mesmo? Aqui no Mercadão Campolim você encontra o Emporio Molise. Gente, tem de tudo. A começar pelas bebidas, que são nacionais e importadas. Pra você que gosta, você encontra também queijos e presunto cru. Tem muitas opções de azeite, pimentas, enlatados, azeitonas deliciosas em conserva. E tem também aquele queijo provolone desidratado. Agora que você vai gostar também, que tem muitas opções pra você que gosta de comer aquele aperitivo. Tem frutinhas secas, tem muitas opções também em bebidas. E é claro, um preço super especial pra você que vale a pena você conferir. Agora o sorvete melona faz muito sucesso nesse verão. Venha conferir que aqui você encontra, tá? No boxe 108, 109 e além das crostatas que fazem muito sucesso. Aqui no Mercadão Campolim, aproveite, é Emporio Molise. Hoje eu estou aqui no Rei das Carnes Gourmêficas no Mercadão Campolim. E o Alder vai contar pra gente qual é o diferencial de vocês. Exatamente. O Rei das Carnes Gourmêficas hoje oferece diversidades em raças de gado, tá? Animais precoces, animais de confinamento e animais selecionados por raça. Como Red Angus, Black Angus, Kobe Beef. Genéticas extremamente apuradas e pontas do Brasil e do mundo. É isso que a gente oferece pro cliente hoje. Olha, as melhores carnes estão aqui. E você também tem um diferencial bacana que é a degustação. Vamos lá conhecer ela? Vamos já lá ver. Tati, olha como é fácil, ó. Você vem aqui até a geladeira do Rei das Carnes Gourmê aqui. Você escolhe a carne que você quer. Por exemplo, uma carne maior, se você tiver um grupo maior de família. Um contra filé chorizo, um prime rib, um carré de cordeiro. Enfim, hoje como eu estou com visita, quem são vocês aqui? Eu vou escolher uma carne especial, que não encontra em lugar nenhum. Que é um bife de chorizo de Kobe. Kobe Beef. Uma raça específica, com origem no Japão. Conhecida como a melhor carne existente no mundo. Nós vamos comer ela hoje. Olha, as melhores carnes você encontra aqui. Você está vendo nas imagens aí. Que delícia. Você pode degustar. E olha, o atendimento é super diferenciado. Você só encontra aqui no Mercadão Campolim. É o Rei das Carnes Gourmê. Você está convidado. Vem pra cá. Se você é daquelas pessoas que vive fazendo dieta, tem que se preocupar com a sua saúde, tá? Comendo produtos naturais. É por isso que aqui no Cerealista Nami tem tudo que você gosta com preço super especial. Tem produtos naturais, integrais, diet, light e até sem glúten. E tem uma novidade pra você que quer emagrecer. Olha essa daqui, ó. É o Café Verde, gente. Uma novidade no mercado que ajuda você a queimar calorias, porque ele é termogênico. E tem também o Granberry, que olha, é uma fruta vermelha que mais tem vitamina C. Ou seja, tem antioxidante e vai te ajudar muito, gente. E olha, preço super especial. Tanto em cápsula, como também você pode comprá-la assim, olha. Prontinha para o consumo. Preço bacana aqui no Cerealista Nami, que fica no Mercadão Campolim Box 54. Produtos naturais e com qualidade é só aqui. Venha conhecer. Agora que você já conferiu todas as delícias aqui do Mercadão Campolim, não perca mais tempo. O endereço é na rua Antônio Pérez Hernandes, 125, aqui no Campolim. E boas compras, eu espero por você. Gente, hoje eu cheguei aqui na Roma Belli e a Bianca falou pra mim, Tati, hoje tem promoção de arrebentar pra você que tá assistindo o programa. Fala pra gente então, Bianca. Isso mesmo. Gente, você que tá aí na sua casa, você tem que levantar, tem que vir correndo. Porque aqui na Roma Belli as promoções não param, é loucura total. Tati, pro pessoal ter noção, qualquer peça, encomenda ou showroom, você viu o preço, vai ter desconto de 30% e você vai parcelar em até 5x100 juros no cartão ou no cheque. Gente, ouviu, né? Pegou o preço da etiqueta, tem 30% e ainda você pode parcelar. Lugar nenhum faz um preço bacana como esse, né? Não faz, por isso eu tô falando. Pessoal, tem que levantar e tem que vir correndo. Porque aqui na Roma Belli você vai encontrar preço e qualidade, gente. É Roma Belli, não se esqueça disso. É isso mesmo. Olha, todo showroom, aproveite, são peças lindíssimas pra decorar toda a sua casa, tá? Lembrando que tem o Davi também, que é decorador. E isso, fazemos projetos, temos papel de parede, tapete, cortina, tudo que você precisar da sua casa. Você viu um canto vago, viu uma peça que não tá legal, vem pra Roma Belli que você vai encontrar. É isso mesmo, me deria a subir. Avelinda Doutor Afonso Vergueiro, número 2720, telefone é 3318-3605. Então vem correndo porque eu e a minha equipe estamos esperando por vocês. Gente, a Roma Belli é imperdível, vem. Vem pra cá. Essa dica pra você que tem muito bom gosto, gosta de sandálias, de calçados lindíssimos, Nude Shows está no nosso programa trazendo muita novidade. Márcia, parabéns pela loja linda, viu? Muito bom gosto. Eu tava olhando aqui que tudo tem um preço super especial, é isso mesmo? É isso mesmo. Vocês estão gravando numa época muito boa. A loja toda tá com 40% de desconto pra troca de coleção, então preços tão excelentes. Gente, 40% de desconto é um belo desconto. Você tem sandálias, tem também rasteirinhas, tem aquele calçado pra festas, né? Isso, temos as bolsas, carteiras, bijuterias. Toda linha de acessórios pra você sair toda combinando aí. Agora vamos falar então, inclusive, de preços especiais. Eu tô vendo uma sandália que é linda, toda trabalhada aí em flor. Qual o preço dela? Isso, o preço dela normal é 120, né? Mas como tem os 40%, ela vai cair pra 72. Você que gosta de conforto vai adorar também essa outra sugestão. Fala pra gente, é também um saltinho mais leve, né? Isso, além de ser mais leve, algumas pessoas gostam que o calcanhar fique protegido. Então é uma ótima opção. Então ela tá de 160 por 92. Agora adorei também essa rasteirinha. Gente, esse detalhe aí de dourado tá linda, né? É, é a grande tendência desse verão, né? O dourado veio com tudo, continua na próxima estação. E ela também tá com preço, assim, muito bom. Ela tá de 90 reais, ela tá por 54. Gente, olha, preços imbatíveis. Toda loja com 40% de desconto. E tem mais pra você que tá assistindo o programa. Se disser que viu no programa, chegou aqui, ganha um brinde, é isso? Isso. Olha, um brinde exclusivo pra você e tem muitas opções, você me falou, né, mãe? Isso, mas vai ser surpresa. É só hora que vier até a loja que eu vou poder falar. É isso mesmo. Vem pra cá, aproveite as promoções, vai ganhar o brinde do programa. E é claro, né? Você vai adorar porque é uma loja toda aclimatizada, tem estacionamento em frente e tem uma localização bacana também. Fala pra gente o endereço. Isso, eu fico na Rua Professora Francisca de Queiroz, número 166, no bairro Mangal. Olha, é na Rua do Forno 115, próximo a Tong, Alcamela, tá? É bem numa esquina, você vai adorar. Fala pro pessoal o telefone, Márcio. É 3033-0162. Vem aproveitar. Só pra você que tem bom gosto, é nude chui. Vem pra cá. Quer saborear a pizza mais sequinha e crocante da cidade? Daqui a pouco, Vó Maria Pizza Frita, aqui no Vitrine. Não saia daí. Tradição e qualidade num só lugar. Eu estou falando da camisaria Fatini. Olha, as marcas que você já conhece por aí, aqui você paga muito mais barato, porque aqui é loja de fábrica. E olha, descontos é até 20% pra você na moda feminina e masculina. E ainda você pode pagar até três vezes no seu cartão, não é bom? Vamos lá então conferir quanta oferta bacana que tem. Opções de camisa são muitas. Essa daí, fio 120, algodão egípcio, lindíssimas, de 154 por apenas 123 reais. Tem também fio 80, algodão egípcio, lindas os modelos também, de 133 por apenas 106 reais. Se você gosta 100% algodão, vários modelos pra você também, de 83 reais por apenas 66 reais. Olha, lembrando que o pagamento é em até três vezes sem juros. Mas aqui também tem a Dalievo Confecções. Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui você encontra a moda exclusiva, gente. Olha, com preço super especial. Você pode escolher, por exemplo, blusinhas assim, olha, estampadas. Tem a lisa, as cores que você mais gosta, a partir de 22 reais. Agora você trabalha na área da saúde? Presta atenção na minha dica, gente. Aqui eles têm jalecos masculinos e femininos a partir de 28 reais. Vale muito a pena você conhecer essa loja, que tem um atendimento super especial. Forma de pagamento é até três vezes no seu cartão. Não se esqueça, tá? Endereço aqui na John Wagner Way, 489, o telefone é 3417-2015. É uma travessa da Avenida Caribe com Washington Luiz. É Dalievo Confecções e camisaria Fatini. Tudo de bom pra você. A JB Computadores, já considerado o hipermercado da informática. E é mesmo, gente. Tem um espaço muito grande, uma loja muito arejada, que tem um atendimento muito personalizado pra você. São mais de 23 anos atendendo você com muito carinho. E presta atenção, aqui você encontra desde um simples mouse até um servidor completo. Você que trabalha na área da corporativa, você encontra tudo aqui com atendimento muito especial. Tem também assistência técnica própria, especializada, que vai entregar o seu equipamento com muito mais agilidade. Tem também um diferencial que é muito importante lembrar pra você. Quando você compra um equipamento em qualquer outro lugar, se você precisar de qualquer consultoria, você vai ficar sem saber do produto. Aqui na JB, não. Eles te explicam sobre o produto, te dão um ótimo atendimento e com certeza você vai pagar um preço muito especial. E assim também, se você comprar um micro da JB Computadores, você também tem um prazo de entrega muito mais rápido, porque eles têm assistência técnica própria. Quando você compra em magazine, geralmente você precisou de alguma manutenção ali, eles vão te encaminhar pra rede autorizada. Aqui não. Atendimento rápido e com qualidade aqui na JB Computadores. Tem também produtos à pronta entrega. Muitas opções aqui pra você dentro da loja. Tem um disco que entrega gratuito nas compras acima de R$ 50,00. Se você precisar de um mouse, de um teclado, de um cartucho, eles entregam aí pra você, tá? Pagamento facilitado é até seis vezes sem juros. E tem também toda a linha de cartuchos e toner da JB Jet. Maior rendimento, mais economia e muita qualidade. E eles trocam pra você na hora. Um novinho na hora pra você, a partir de R$ 9,90. O endereço aqui na Avenida Afonso Vergueiro, 2975, telefone é 3222-7500. A JB Computadores, o hipermercado da informática. Que tal saborear a verdadeira pizza frita? Vó Maria Pizza Frita. Gente, são mais de 50 sabores e você não vai resistir. Além das tradicionais portuguesa e calabresa que você já conhece, tem também as especiais. Tem a marguerita, estrogonofe, oriental, filé mignon, costela especial, abadejo com camarão e muito mais. E ainda você pode acompanhar a preparação da sua pizza. Todo o processo é artesanal, feito com muito carinho e qualidade. Ah, e a Vó Maria também oferece bebidas e deliciosas sobremesas. Um ambiente aconchegante e muito agradável. São vários salões climatizados e um deles exclusivo para suas reuniões ou confraternizações. E tem também o Cantinho dos Netinhos, onde você pode deixar os seus filhos se divertindo. Tem também o Disque Entrega, para você receber a sua pizza quentinha, onde você estiver. Ligue 3232-5953. 3232-5953. Avenida São Francisco, 269, próximo ao Világio Shopping, em Santa Rosália. A verdadeira pizza frita você só encontra aqui. Vó Maria Pizza Frita, sequinha e crocante. Que tal mudar a cara da sua empresa agora, nesse começo de ano? Olha, começa já com uma camiseta bonita como essa. A nossa equipe já fez as camisetas aqui com a JR Estamparia. Falta você fazer seu orçamento e, olha, pagar um preço bacana. Fala para a gente, telefone. Aqui é 322-167-46. Daqui a pouco, JR Estamparia aqui no vitrine. Não saia daí. Atenção, mulheres, o mês de março está quase acabando e você não pode perder essa oportunidade. Lembra da promoção, né? Continua, 15% de desconto em toda a linha Ray-Ban. Olha só, todos esses modelos para você com 15% de desconto. Mas só para você que é mulher, cliente aqui das Óticas Precisão. Continua também a super promoção da Atitude. A partir de R$169,00 também está acabando, gente. Aproveite que esse mês aqui é super especial para você que é mulher. Você encontra também toda a linha infantil, lentes de contato e, é claro, aquele atendimento personalizado. E eles entregam as suas lentes muito rapidinho. Porque eles têm também o laboratório próprio que entrega para você com muita qualidade e atendimento diferenciado. Lembrando que o crediário é até 6x sem juros. Vale a pena você dar uma passadinha em uma das lojas das Óticas Precisão. Hoje eu estou aqui na rua Brigadeiro Tobia, 117, telefone 3231-5662. Óticas Precisão, o estilo de se ver. Nesse mês de março tem super promoção para você que é mulher. Venha aproveitar. Estou de volta aqui na JR Estamparia. O meu assunto é com você. Que vai se formar no final do ano. Já pensou na sua camiseta de formatura? Então, vem para cá que a JR pensa para você. Ou seja, tem que pensar agora no início do ano, né? Para você usar a camiseta aí o ano inteiro já personalizado. Não é isso, Jé? É isso mesmo. Qualquer modelo, desenho que eles quiserem, qualquer quantidade também. E quem faz esse pedido é a diretora. Então, já tem que adiantar o pedido para que os alunos já comecem a usar a camiseta. Ou alguém da direção ou da organização da escola, ou mesmo aluno da classe que queira fazer, vem aqui direto ou me liga que eu vou até a escola. E daí não tem quantidade mínima? Não. Esse ano, não. O ano passado era no mínimo 30. A partir desse ano, qualquer quantidade. É porque agora ele tem aquela máquina que é revolucionária e vai fazer o melhor preço para você. Então, não perde tempo. Vem para cá. A gente vai mostrar alguns modelos para você. Mas você pode entrar no site para poder também ver alguns modelinhos, não é isso? Qual é o site? O site é camisetasformandos.com.br Tá? E lá você vai encontrar vários modelos, tá? E ó, o preço é bacana mesmo. Vale a pena você fazer um orçamento. Se você não quiser vir aqui, você pode também solicitar uma visita aí na sua escola, aí na sua empresa, tá? A JTR Estamparia tem um ótimo atendimento personalizado para você. Fala para a gente o endereço, então, Jé? Aqui é a Rua Serafina Milego La Torre, número 400, no Jardim Veracruz. E o telefone? 3, 2, 2, 1, 6, 7, 4, 6. O melhor preço para você, ó, formandos e também você que quer personalizar as suas camisetas é com o JTR Estamparia, não peca tempo. Você que está assistindo o nosso programa Vitrine e tem um comércio ou tem uma loja aqui na cidade de Sorocaba, faz o seguinte, quer melhorar a sua produtividade agora no começo do ano? Anuncie com o programa Vitrine. Gente, nós temos muitos clientes que estão super satisfeitos com o anúncio do programa, porque ele é exibido quatro vezes por dia, ou seja, todo mundo vai assistir e o seu retorno vai ser garantido. Então, entre em contato com o telefone que está aí na sua tela e aproveite e fazer o melhor negócio agora com a gente, tá? É o programa Vitrine esperando por você. Só quem tem mais de 15 anos de mercado pode oferecer muita garantia e qualidade para você. Olha o tamanho dessa loja. Eu estou falando da KMF, o shopping das baterias e as melhores marcas estão reunidas aqui, tá? Você que precisa de uma bateria para o seu carro, para a sua motocicleta ou para a linha pesada como caminhões, aqui você encontra a bateria ideal, inclusive bateria ideal para o seu som. É isso mesmo. Tem a Eliar, a Moura, a Sedelco, Condor, Thunder e para a linha de som tem a Impact e a Arazo e a linha própria KMF. Gente, aproveite e tem baterias com uma super promoção a partir de R$ 80,00. E você pode fazer também a revisão gratuita a cada 3 meses da sua bateria, tá? Entrega a instalação grátis e eles recebem no local com maquineta sem fio. É muita facilidade para você, além de uma equipe totalmente especializada e vão cuidar muito bem da sua bateria e, é claro, do seu carro. Faça uma revisão aqui com a KMF, o shopping das baterias. E olha, pagamento facilitado para você e até 6 vezes sem juros. Aceita todos os cartões de crédito e aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h e aos sábados, das 7h30 até às 13h. O endereço Nathanasio Soares, 1150, o telefone é 3233-4381-KMF, o shopping das baterias. Venha conhecer! Que tal ganhar uma renda extra no final do mês? Você pode ser uma personal care Valmari. Quer saber muito mais? Daqui a pouco eu conto para você, mas fica comigo aqui no Vitrilha. Já volto! Sabe por que a Toque Zero está fazendo muito sucesso? Porque tem preço de fábrica e, olha, muitas novidades para você. Mas antes das novidades, vamos falar desses preços especiais aqui, dessas camisas Gola Apollo. A partir de R$39,00. Olha, muitos modelos legais aqui e também tem a Gola V, né? Gola V, Gola Redonda. Por R$29,00? R$29,00 a camiseta, tem 10% de desconto à vista. A Baby Look, a gente está com uma promoção a partir de R$21,00. Gente, que bacana! E ainda tem desconto à vista. E ainda tem desconto à vista ainda. Agora, vem para cá que eu vou te mostrar. Esse produto é exclusivo aqui da Toque Zero. Gente, imagina só você dar um presente com o nome da pessoa que você tanto gosta. Você faz o seguinte, você vai entrar no Facebook da Toque Zero, ou você vai ligar aqui na loja, vai pedir seu tamanho e o nome que você quer. Você faz a encomenda e eles te entregam em quantos dias? Aí a pessoa vem retirar aqui com a gente. É rápido, em questão de um dia ou dois, a gente já entrega a camiseta. Agora, presta atenção, só R$35,00 e tem 10% de desconto se você pagar à vista, tá? Então, é um produto exclusivo, diferenciado, que você só encontra aqui na Toque Zero. Fora que a loja tem muito mais, moda feminina e masculina, tem bermudas, tem vestidos, tem muitas outras opções para você. E olha, com preço super especial, tá? Fala para a gente o endereço, então, Gê. Aqui é a rua Serafina Milego La Torre, número 400, no Jardim Vera Cruz. O telefone é 3221-6746 e tem o site da toquezero.com.br. É isso mesmo, pode entrar no Facebook para você pedir a sua camiseta personalizada, tá? Preço especial de fábrica é aqui na Toque Zero. Hoje a Valmari tem uma dica super especial para você que quer ganhar aquele dinheirinho extra no final do mês. Você é da área da estética, da área da beleza, então presta atenção. Que tal ser uma Personal Care Valmari? É isso mesmo, você pode ganhar dinheiro e tem muitas vantagens. Primeiro você tem que adquirir um kit da Valmari por apenas R$ 299,00 e já está com 30% de desconto. Agora presta atenção quanta vantagem que você encontra. Você tem treinamento técnico e comercial, você tem lucro extra, você tem prêmios, plano de carreira, material de apoio e ainda bônus por indicação. Ou seja, quer saber um pouquinho mais sobre isso? Vem até a Valmari que as meninas vão dar todas as dicas para você. Agora você que já trabalha na área da estética, quer um desconto super especial em toda a linha de produtos Valmari? Vem para cá que o atendimento também é personalizado para você, além dos cursos que você pode fazer aqui na Valmari, tá? Tem todo tipo de curso e tem os tratamentos faciais e corporais que você vai fazer com preço super especial. Aproveite, não se esqueça, a Valmari é especialista em todos os produtos de beleza para você fazer o seu curso, para você se qualificar profissionalmente e é claro, para você ter super desconto nesse mês da mulher. Não se esqueça, se você falar que viu esse comercial, você vai ganhar uma linda hidratação facial, não é bom? Então, aproveite, o endereço é na Barão de Tatuí 1362, o telefone é 3211-1255. Valmari Cosméticos sempre pensando em você. Essa dica para você que tem muito bom gosto, gosta de sandálias, de calçados lindíssimos, Nude Shows está no nosso programa trazendo muita novidade. Márcia, parabéns pela loja linda, viu? Obrigada. É bom gosto. Eu estava olhando aqui que tudo tem um preço super especial, é isso mesmo? É isso mesmo. Vocês estão gravando numa época muito boa, a loja toda está com 40% de desconto para troca de coleção, então preços estão excelentes. Gente, 40% de desconto é um belo desconto. Você tem sandálias, tem também rasteirinhas, tem aquele calçado para festas, né? Isso, temos as bolsas, carteiras, bijuterias. Toda a linha de acessórios para você sair toda combinando aí. Agora vamos falar então, inclusive, de preços especiais. Eu estou vendo uma sandália que é linda, toda trabalhada em flor. Qual o preço dela? Isso. O preço dela normal é 120, né? Mas como tem os 40%, ela vai cair para 72. Você que gosta de conforto vai adorar também essa outra sugestão. Fala pra gente. É também um saltinho mais leve, né? Isso. Além de ser mais leve, algumas pessoas gostam que o calcanhar fique protegido, então é uma ótima opção. Então ela está de 160 por 92. Agora adorei também essa rasteirinha. Gente, esse detalhe aí de dourado está linda, né? É, é a grande tendência desse verão, né? O dourado veio com tudo, continua na próxima estação e ela também está com preço, assim, muito bom. Ela está de R$ 90,00, ela está por R$ 54,00. Gente, olha, preços imbatíveis. Toda loja com 40% de desconto e tem mais para você que está assistindo o programa. Se disser que viu no programa, chegou aqui, ganha um brinde, é isso? Isso. Olha, um brinde exclusivo para você e tem muitas opções, você me falou, né, mãe? Isso. Mas vai ser surpresa. É só hora que vier até a loja que eu vou poder falar. É isso mesmo. Vem para cá, aproveite as promoções, vai ganhar o brinde do programa e é claro, né? Você vai adorar porque é uma loja toda aclimatizada, tem estacionamento em frente e tem uma localização bacana também. Fala pra gente o endereço. Isso. Eu fico na Rua Professora Francisca de Queiroz, número 166, no bairro Mangal. Olha, é na Rua do Forno 115, próxima à Tongue, ao Camela, tá? É bem numa esquina, você vai adorar. Fala pro pessoal o telefone, Márcio. É 3033-0162. Vem aproveitar. Só pra você que tem bom gosto, é nude shoes. Vem pra cá. Gente, hoje eu cheguei aqui na Roma Belli e a Bianca falou pra mim, Tati, hoje tem promoção de arrebentar pra você que está assistindo o programa. Fala pra gente então, Bianca. Isso mesmo. Gente, você que está aí na sua casa, você tem que levantar, tem que vir correndo, porque aqui na Roma Belli as promoções não param, é loucura total. Tati, pro pessoal ter noção, qualquer peça, encomenda ou showroom, você viu o preço, vai ter desconto de 30% e você vai parcelar em até 5x100 juros no cartão ou no cheque. Gente, ouviu, né? Pegou o preço da etiqueta, tem 30% e ainda você pode parcelar. Lugar nenhum faz um preço bacana como esse, né? Não faz. Por isso eu estou falando, pessoal, tem que levantar e tem que vir correndo, porque aqui na Roma Belli você vai encontrar preço e qualidade, gente. É Roma Belli, não se esqueça disso. É isso mesmo. Olha, todo showroom, aproveite, são peças lindíssimas pra decorar toda a sua casa, tá? Lembrando que tem o Davi também, que é decorador. Isso, fazemos projetos, temos papel de parede, tapete, cortina, tudo que você precisar da sua casa. Você viu um canto vago, viu uma peça que não tá legal, vem pra Roma Belli que você vai encontrar. É isso mesmo, endereço, Bih. Avelinda Doutora Afonso Vergueiro, número 2720. Telefone é 3318 3605. Então vem correndo, porque eu e a minha equipe estamos esperando por vocês. Gente, a Roma Belli é imperdível, vem. Vem pra cá. A JB Computadores, já é considerado o hipermercado da informática. E é mesmo, gente. Tem um espaço muito grande, uma loja muito arejada, que tem um atendimento muito personalizado pra você. São mais de 23 anos atendendo você com muito carinho. E presta atenção, aqui você encontra desde um simples mouse até um servidor completo. Você que trabalha na área da corporativa, você encontra tudo aqui com atendimento muito especial. Tem também assistência técnica própria, especializada, que vai entregar o seu equipamento com muito mais agilidade. Tem também um diferencial que é muito importante lembrar pra você. Quando você compra um equipamento em qualquer outro lugar, se você precisar de qualquer consultoria, você vai ficar sem saber do produto. Aqui na JB, não. Eles te explicam sobre o produto, te dão um ótimo atendimento, e com certeza você vai pagar um preço muito especial. E assim também, se você comprar um micro da JB Computadores, você também tem um prazo de entrega muito mais rápido, porque eles têm assistência técnica própria. Quando você compra em Magazine, geralmente você precisou de alguma manutenção ali, eles vão te encaminhar pra rede autorizada. Aqui não. Atendimento rápido e com qualidade aqui na JB Computadores. Tem também produtos à pronta entrega. Muitas opções aqui pra você dentro da loja. Tem o disco que entrega gratuito nas compras acima de 50 reais. Se você precisar de um mouse, de um teclado, de um cartucho, eles entregam aí pra você, tá? Pagamento facilitado é até seis vezes sem juros. E tem também toda a linha de cartuchos e toner da JB Jet. Maior rendimento, mais economia e muita qualidade. E eles trocam pra você na hora. Um novinho na hora pra você, a partir de R$ 9,90. Endereço aqui na Avenida Afonso Vergueiro, 2975, telefone é 3222-7500. A JB Computadores, o hipermercado da informática. A JR Estamparia é assim, sempre pensando em inovar, em trazer melhor qualidade pra você e tecnologia. Agora, você não precisa mais fazer mais de 30 camisetas com eles. Está chegando uma máquina inovadora que você pode fazer apenas uma camiseta. Conta pra gente essa novidade, hein, Gê? Isso, essa é uma máquina importada que a gente tá trazendo dos Estados Unidos pra gente fazer qualquer quantidade, com qualidade, por qualquer tipo de evento. O cara vai numa festa, quer fazer uma camiseta diferente, ele puxa no Google um desenho legal, a gente faz com qualidade e durabilidade. Até mesmo uma foto, né? Eu quero colocar a foto do meu filho, foto do meu marido pra dar de presente. Precisa de uma resolução melhor. Então, a qualidade da camiseta tem que ser boa, né? É, a pessoa vai viajar, vai pra fora, quer fazer uma surpresa, põe a foto, ou tá vindo de fora pro Brasil. Vai ter todo tipo de evento, a gente vai montar aqui. É isso mesmo, é novidade que tá chegando na JR. Mas você que tem o seu comércio, a sua indústria, quer personalizar aí as camisetas dos seus funcionários, esse é o lugar certo, tem qualidade, tem atendimento, tem anos de experiência e vocês fazem tudo com preço super especial, não é isso, Jair? Isso, um preço muito bom, a qualidade excelente, com prazo de entrega muito bom também. Pode ligar, me liga, eu vou pessoalmente visitar a empresa. Sem compromisso, tá? Ou a pessoa vem aqui também na empresa, traz a pessoa do RH ou de compras, vem aqui, escolhe o modelo que quiser, a gente monta no computador, já sai daqui a camiseta pronta. Isso mesmo, quer saber como são os modelos aí? Tem o site jrestamparia.com.br ou você vem pessoalmente, fala pra gente o endereço. Aqui é Serafina Milego Latour, número 400, no Jardim Veracruz, telefone é 321-6746 ou 3012-4340. É isso mesmo, anos de experiência e olha, muita qualidade pra você, é só com a JR Estamparia. Eu dei uma pausinha aqui nas gravações do programa Vitrine pra falar com você que tem um comércio na nossa cidade de Sorocaba. Que tal anunciar o seu produto aqui no canal 23 da NET? Faz o seguinte, entra em contato com o telefone que está aí no seu vídeo, que a gente vai fazer pra você um ótimo negócio e a sua loja vai mostrar os produtos que você tem de melhor aí, com o melhor preço pros nossos clientes. Então anuncie agora e faça um ótimo negócio com o programa Vitrine. Eu te espero! A partir de agora eu convido você a conhecer todas as delícias que você encontra aqui no Mercadão Campolim. É isso mesmo, tudo num só lugar. Vamos lá que tem muita coisa boa pra você! A SNC tem uma super dica pra você que é sedentário e não faz nenhuma atividade física. Você que é mulher, quer uma dica de beleza? Aqui na SNC tem os produtos específicos pras mulheres, não é, Ju? Temos, aqui nós temos vários produtos que auxiliam na regulação hormonal, que atuam na compulsão por doces, que melhoram pele, cabelo, além da linha completa pra quem quer perder peso. E aqui todos os produtos, eles são certificados pela Anvisa e tem garantia de procedência. Gente, o mais importante é o seguinte, tudo que você tem dúvida, a Juliana, que é nutricionista, vai te dar aquela dica especial. Então você mulher, quer ficar com o cabelo mais bonito, quer o seu bem-estar, quer qualidade de vida, aqui você encontra um produto ideal. O telefone fala pra gente, Ju. 3327-0326. Aqui no Box 33 e 38, no Mercadão Campolim. SNC é a maior rede de produtos nutricionais do Brasil. Prepare-se que essas imagens vão te dar água na boca. Gente, chocolates deliciosos só aqui no Empório Urbano. E a Páscoa está chegando. E você encontra ovos crocantes, tem ao leite de 200 gramas, a partir de 20 reais. Tem também coelhos e bombons surtidos, a partir de 35 reais. Tem coraçãozinho de 350 gramas, a partir de 35 reais. Agora, olha só que bacana esses cachos de damasco, gente, por apenas 22 reais. Agora, se você quiser, também tem caixinhas de bombom com 6, com 12, com 20 bombons surtidos, a partir de 12 reais. E aí você pode montar também o seu kit com cestas, coelhinhos, do jeito que você quiser. Box 58 e 64, aqui no Mercadão Campolim. Tudo que você quer, num só lugar. Feliz Páscoa é aqui, olha. Empório Urbano, gente. E essa delícia já é minha. E aí, bateu aquela fome? Faça como eu. Venho aqui pra Linguissaria Paulista. Hoje o Fê preparou pra mim um prato delicioso. Eu estou vendo aqui, tem salada, tem arroz, tem feijão, tem polenta, e ainda uma bistequinha deliciosa de porco, é isso? É isso aí. As refeições aqui no Mercadão Campolim, Linguissaria Paulista, de segunda a sexta, com alguns pratinhos executivos. Pratinho não, um belo prato, né? Por apenas 13,90. Agora, se você quiser um lanchinho, também tem muitas opções de lanches, com preço especial a partir de 10 reais. Agora, você quer um happy hour com os amigos? Melhor ainda, você pode comer aquela porção deliciosa, tem essa aí que você está vendo, de batatinha, com bacon, por apenas R$ 21,90. E tem também o Chopin Ruffen. Chopin Ruffen, com o lager, o pilsen tradicional e o Weizenbock. É isso mesmo. Um chopin artesanal diferenciado. Vale a pena você conferir, tá? Tudo isso num só lugar. Linguissaria Paulista, fala pra gente, box? Box 23, telefone 3327-364. Bom, agora, bom apetite pra mim, né, Fê? É isso aí. Eu vou comer tudo isso aqui, delicioso. É Linguissaria Paulista. Todo mundo gosta de saborear aquele aperitivo com os amigos, não é mesmo? Aqui no Mercadão Campolim, você encontra o Emporio Molise. Gente, tem de tudo. A começar pelas bebidas, que são nacionais e importadas. Pra você que gosta, você encontra também queijos e presunto cru. Tem muitas opções de azeite, pimentas, enlatados, azeitonas deliciosas em conserva. E tem também aquele queijo provolone desidratado. Agora que você vai gostar também, tem muitas opções. Pra você que gosta de comer aquele aperitivo, tem frutinhas secas, tem muitas opções também em bebidas. E é claro, um preço super especial pra você, que vale a pena você conferir. Agora, o sorvete melona faz muito sucesso nesse verão. Venha conferir que aqui você encontra, tá? No box 108, 109 e além das crostatas, que fazem muito sucesso. Aqui no Mercadão Campolim, aproveite, hein, Pauli Molise. Hoje eu estou aqui no Rei das Carnes Gourmet, fica no Mercadão Campolim. E o Alder vai contar pra gente qual o diferencial de vocês. Exatamente. O Rei das Carnes Gourmet hoje oferece diversidades em raças de gado, tá? Animais precoces, animais de confinamento e animais selecionados por raça. Como Red Angus, Black Angus, Kobe Beef. Genéticas extremamente apuradas e pontas do Brasil e do mundo. É isso que a gente oferece pro cliente hoje. Olha, as melhores carnes estão aqui. E você também tem um diferencial bacana, que é a degustação. Vamos lá conhecer ela? Vamos já lá ver. Vamos lá. Tati, olha como é fácil, ó. Você vem aqui até a geladeira do Rei das Carnes Gourmet aqui. Você escolhe a carne que você quer. Por exemplo, uma carne maior, se você tiver um grupo maior de família, um contra filé chorizo, um prime rib, um carré de cordeiro. Enfim, hoje como eu tô com visita, que são vocês aqui, eu vou escolher uma carne especial, que não encontra em lugar nenhum, que é um bife de chorizo de Kobe. Kobe Beef, uma raça específica, com origem no Japão, conhecida como a melhor carne existente no mundo. Nós vamos comer ela hoje. Olha, as melhores carnes que você encontra aqui, você tá vendo nas imagens aí, que delícia. Você pode degustar e olha, o atendimento é super diferenciado, que você só encontra aqui no Mercadão Campolim. É o Rei das Carnes Gourmet. Você está convidado. Vem pra cá. Se você é daquelas pessoas que vive fazendo dieta, tem que se preocupar com a sua saúde, tá? Comendo produtos naturais. É por isso que aqui no Cerealista Nami tem tudo que você gosta com preço super especial. Tem produtos naturais, integrais, diet, light e até sem glúten. E tem uma novidade pra você que quer emagrecer. Olha esse daqui, ó. É o Café Verde, gente. Uma novidade no mercado que ajuda você a queimar calorias, porque ele é termogênico. E tem também o Granberry, que olha, é uma fruta vermelha que mais tem vitamina. Vitamina C. Ou seja, tem antioxidante e vai te ajudar muito, gente. E olha, preço super especial. Tanto em cápsula, como também você pode comprá-la assim, olha. Prontinha para o consumo. Preço bacana aqui no Cerealista Nami, que fica no Mercadão Campolim Box 54. Produtos naturais e com qualidade é só aqui. Venha conhecer. Agora que você já conferiu todas as delícias aqui do Mercadão Campolim, não perca mais tempo. O endereço é na rua Antônio Pérez Hernandes, 125, aqui no Campolim. E boas compras, eu espero por você. Só quem tem mais de 15 anos de mercado pode oferecer muita garantia e qualidade pra você. Olha o tamanho dessa loja. Eu estou falando da KMF, o shopping das baterias. E as melhores marcas estão reunidas aqui, tá? Você que precisa de uma bateria pro seu carro, pra sua motocicleta ou pra linha pesada como caminhões, aqui você encontra a bateria ideal. Inclusive, bateria ideal pro seu som. É isso mesmo. Tem a Eliar, a Moura, a Cedelco, Condor, Thunder. E pra linha de som tem a Impact e a Arazo. E a linha própria KMF. Gente, aproveite. Tem baterias com uma super promoção a partir de R$ 80,00. E você pode fazer também a revisão gratuita a cada 3 meses da sua bateria, tá? Entrega a instalação grátis e eles recebem no local com maquineta sem fio. É muita facilidade pra você, além de uma equipe totalmente especializada e vão cuidar muito bem da sua bateria e, é claro, do seu carro. Faça uma revisão aqui com a KMF, o shopping das baterias. E olha, pagamento facilitado pra você e até 6 vezes sem juros. Aceita todos os cartões de crédito e aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. E aos sábados, das 7h30 até às 13h. O endereço é Natanásio Soares, 1150, o telefone é 3233-4381. KMF, o shopping das baterias. Venha conhecer! Que tal saborear a verdadeira pizza frita? Vó Maria Pizza Frita. Gente, são mais de 50 sabores e você não vai resistir. Além das tradicionais portuguesa e calabresa que você já conhece, tem também as especiais. Tem a marguerita, estrogonofe, oriental, filé mignon, costela especial, abadejo com camarão e muito mais. E ainda você pode acompanhar a preparação da sua pizza. Todo o processo é artesanal, feito com muito carinho e qualidade. Ah, e a Vó Maria também oferece bebidas e deliciosas sobremesas. Um ambiente aconchegante e muito agradável. São vários salões climatizados e um deles exclusivo para suas reuniões ou confraternizações. E tem também o Cantinho dos Netinhos, onde você pode deixar os seus filhos se divertindo. Tem também o Disque Entrega, para você receber a sua pizza quentinha, onde você estiver. Ligue 3232-5953. 3232-5953. Avenida São Francisco, 269, próximo ao Vilagem Shopping, em Santa Rosália. A verdadeira pizza frita você só encontra aqui. Vó Maria, pizza frita, sequinha e crocante. Essa marca você já conhece. Zump é sucesso, né? Então você que quer usar Zump tem que aproveitar esse mega bazar que eles estão fazendo para você, só aqui na Washington Luiz. Dá só uma olhadinha nos preços especiais que você encontra. Tem aqui jeans, isso mesmo, você que usa muito jeans. Tem vários modelos, várias lavagens e tamanhos para você, masculinos e femininos, com 50% de desconto, é isso mesmo. A partir de R$99,00. Olha quantos modelos que você encontra e a loja realmente tem muitas outras opções para você. Se você procura também vestidos, gente, olha só cada modelo lindo que você encontra aqui. Tem esse daqui, olha, que é um pouco mais social. Tem esse para uma festa, olha que linda a renda. Muitas opções com estampa de bicho. Tem também outros modelos aqui que você anda na loja, você encontra o que há de melhor para você. E tem também blusinhas meia estação, a partir de R$49,00. Gente, é o preço muito especial, porque toda loja está com 50% de desconto. Olha só, camisetas masculinas a partir de R$39,00. Tem também outros modelos de calças aqui. Tem também regatas. Gente, olha só que linda essa blusinha aqui, ó. Bonita demais com a marca Zump na frente. Tem também outros modelos que você encontra na loja, você vai adorar. E também, é claro, tem a moda infantil. Gente, olha só que graça. Tem camisas, tem blusinhas, tem regatas, calças e bermudinhas para as crianças da marca Zump. Tudo com 50% de desconto. Você não pode perder. O endereço é a Avenida Washington Luiz, 1360 e o telefone é 3031-2888. Uma bela dica para você. É o Bazar com 50% só aqui na Zump. Eu tenho um recado para você que está assistindo o nosso programa. A cidade de Sorocaba está crescendo muito. Tem muitas lojas, muito comércio. Então, não perca mais tempo. Você que quer anunciar com a gente, ligue para o telefone que está aí na sua telinha. Nós faremos para você um ótimo negócio. O importante é que você anuncie e tenha retorno. E com o nosso programa é muito fácil. Afinal, ele é exibido quatro vezes por dia e você vai ter o retorno que você merece. E os produtos da sua loja serão vistos pela nossa cidade. É hora de anunciar. O telefone está aqui. Não perca mais tempo. Eu espero você aqui no programa Vitrine. Se você é uma mãe coruja assim como eu, não pode deixar de passar aqui na Tribo dos Anjos. Tem mais de 10 anos na cidade e tem tudo o que você quer para os meninos e para as meninas. Do tamanho 1 até o tamanho 20. É uma loja linda, toda aclimatizada e tudo dividido para você. No primeiro piso tem o espaço das meninas com muitas opções de roupas, calçados, acessórios. Tem tiaras lindíssimas aí da Maria Joaquina. Tudo combinando para que a criança fique muito bem vestida. E no espaço 2, que é o espaço térreo, tem também para os meninos todas as opções, várias marcas. Ou seja, você veste o seu filho dos pés à cabeça. E você aproveita agora, nesse mês, tem uma super promoção que é a troca de coleção, gente. A promoção de verão com 40% de desconto. Mas está chegando aí a nova coleção que você vai adorar. Vale muito a pena você conferir essa loja, ver os preços especiais que você tem aqui. Porque tem roupas desde o dia a dia até aquela roupa mais elaborada, para você que vai em um evento mais especial. Você vai gostar muito dessa loja e ela trabalha com as melhores marcas. Lembrando também que tem o espaço Kids para você deixar os seus filhos enquanto você faz as suas compras. O endereço é na Gustavo Teixeira, número 16, o telefone é 3327-0689. Venha conhecer a Tribo dos Anjos, uma loja lindíssima para você e para os seus filhos. A partir de agora, você vai conhecer o que é de melhor no comércio de Votorantim. É a Galeria 677, que está aqui no vitrine, com muitos produtos e ofertas para você. Vamos conferir? Para você que quer uma refeição rápida e muito econômica, aqui na Galeria 677 em Votorantim, você encontra batata e companhia. Gente, são mais de 20 sabores para você se deliciar. E não é só batata que você encontra aqui, não. Tem também muitas opções de salgados, a partir de R$ 2,80. Tem também panquecas, tem lasanha, tem refeições, uma mais gostosa que a outra, a partir de R$ 8,00. E tem porções também e aquele choppinho gelado que você tanto gosta. Então aproveite, porque toda quarta e sábado tem lasanha, panqueca e feijoada com preço especial para você. O telefone é 3243-7409. Fica aqui na Galeria 677, ao lado do terminal aqui em Votorantim. Venha aproveitar o que é de melhor, batata e companhia. Gente, agora eu cheguei na loja Giovana e é uma loja linda, que tem tudo o que você gosta. Para começar, tem toda a linha de material escolar, tem tudo em papelaria para você, tem agendas 2013, tem também muitas bijuterias e presentes para todas as ocasiões. Inclusive tem puffs a partir de R$ 25,00. Ah, e tem o espaço aí do seu time. Você que gosta de dar aquele presente diferente, tem preços muito especiais do time que o seu amigo mais gosta. E olha só também, a Páscoa chegando, você encontra muitas opções também de coelhinho. Gente, olha, um mais lindo que o outro, sabe quanto? R$ 25,00. Vale muito a pena e você já aproveita e leva um cartão de Páscoa também por apenas R$ 2,20. Vale a pena conhecer essa loja que é linda, fica aqui na Galeria 677. Anote aí o telefone, é 3343-4068. Giovana, presente-se, papelaria para você. Para você que está sempre ligado em tecnologia, seja muito bem-vindo, Bergara Informática e Games. Gente, aqui você encontra as melhores marcas em computadores, tem também assistência técnica no seu computador, no seu monitor, tem também em games. Todos os acessórios e suprimentos que você precisa, você encontra num só lugar. Vem pra cá, que olha, atendimento é muito especial para você que está assistindo o programa, tá? O telefone é 3243-2109 ou 3243-6910. Quero atendimento especial. Games Informática só tem um lugar aqui na Galeria 677 em Votorantim, é Bergara Informática e Games. Para você estar sempre na moda, a autoestação tem todas as novidades que você gosta. Começar com muitas promoções do programa, olha só, muitas blusinhas, inclusive essa aqui, tie-dye, a partir de R$19,95. Gente, olha só que linda essa aqui, que é degradê, linda demais. Sabe quanto? R$69,95. Você que gosta de uma saia e viscolaicra, esse tecido é uma delícia, tem bolso também, sabe quanto? R$59,90. Você procura uma meia estação, olha só que detalhe legal aqui, floral, também com preço bacana de R$59,90. Agora, se você quer o estilo festa, olha, tem vestidos, tem blusinhas. Ó, vou te mostrar, vem pra cá, cinegrafista, que eu vou te mostrar que bacana, quantas opções que tem também de vestidos longos para festa, é isso mesmo. Além de lingerie, pagamento super facilitado para você, até seis vezes sem juros. Gente, fica aqui na Galeria 677, em Votorantim, o telefone é 3247-4834. O tempo da moda está aqui, na autoestação. Agora que você já conferiu todas as ofertas e produtos aqui da Galeria 677, é hora de você vir aproveitar. O endereço é Avenida 31 de Março, 677, aqui em Votorantim. Nós esperamos por você. Tradição e qualidade num solidário, estou falando da camisaria Fatini. E olha, as marcas que você já conhece por aí, aqui você paga muito mais barato, porque aqui é loja de fábrica. E olha, descontos é até 20% para você na moda feminina e masculina. E ainda você pode pagar até três vezes no seu cartão, não é bom? Vamos lá então conferir quanta oferta bacana que tem. Opções de camisa são muitas. Essa daí, fio 120, algodão egípcio, lindíssimas, de 154 por apenas 123 reais. Tem também fio 80, algodão egípcio, lindas os modelos também, de 133 por apenas 106 reais. Se você gosta 100% algodão, vários modelos para você também, de 83 reais por apenas 66 reais. Olha, lembrando que o pagamento é em até três vezes sem juros. Mas aqui também tem a Dalievo Confecções. Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui você encontra moda exclusiva, gente. Olha, com preço super especial. Você pode escolher, por exemplo, blusinhas assim, olha, estampadas. Tem a lisa, as cores que você mais gosta, a partir de 22 reais. Agora você trabalha na área da saúde? Presta atenção na minha dica, gente. Aqui eles têm jalecos masculinos e femininos a partir de 28 reais. Vale muito a pena você conhecer essa loja, que tem um atendimento super especial. Forma de pagamento é até três vezes no seu cartão. Não se esqueça, tá? Endereço aqui na John Wagner Way, 489, o telefone é 3417-2015. É uma travessa da Avenida Caribe com Washington Luiz. É Dalievo Confecções e camisaria Fatina. Tudo de bom pra você. Atenção, mulheres, o mês de março está quase acabando e você não pode perder essa oportunidade. Lembra da promoção, né? Continua 15% de desconto em toda a linha Raiban. Olha só, todos esses modelos pra você com 15% de desconto. Mas só pra você que é mulher, cliente aqui das Óticas Precisão. Continua também a super promoção da Atitude. E a partir de 169 reais também tá acabando, gente. Aproveite que esse mês aqui é super especial pra você que é mulher. Você encontra também toda a linha infantil, lentes de contato e é claro, aquele atendimento personalizado. E eles entregam as suas lentes muito rapidinho. Porque eles têm também o laboratório próprio, que entrega pra você com muita qualidade e atendimento diferenciado. Lembrando que o crediário é até seis vezes sem juros. Vale a pena você dar uma passadinha em uma das lojas das Óticas Precisão. Hoje eu estou aqui na rua Brigadeiro Tobia, 117, telefone 3231-5662. Óticas Precisão, um estilo de se ver. Nesse mês de março tem super promoção pra você que é mulher. Venha aproveitar. Exclusiva a loja dos sonhos Probel, pra você dormir muito bem. Hoje eu estou em mais uma loja pra você conhecer o que há de melhor. Olha, essa é uma das opções muito conforto que você merece. Vamos lá que tem muita promoção do programa. Você confere aí no seu vídeo o Conjunto Box Eco Bambu Casal. Ele é o colchão mais o box por apenas 12 parcelinhas de R$ 99,90. Tem também o Conjunto Box Nature Dreams Clean Size. Gente, ele é super espaçoso e olha, realmente um belo colchão por apenas 12 parcelas de R$ 149,90. Agora você quer economizar espaço no seu guarda-roupas? Tem uma sugestão. É o Box Baú Corano Casal por apenas 12 parcelinhas de R$ 74,90. E tem uma promoção do programa, mas você tem que chegar aqui na loja e falar que você viu no vitrine, tá? Se você comprar um colchão casal, você ganha dois travesseiros. Comprou o solteiro, ganha um travesseiro. E sempre uma loja pertinho de você. Tem oito lojas em Sorocaba, uma loja em Undaiatuba. E hoje eu estou na Mascarenhas Camelo, 805. Telefone é 3231-7405. Exclusiva a loja dos sonhos, só pra você que adora dormir bem. É aqui na Probel. Bom, o programa Vitrine vai ficando por aqui. Obrigada por seu carinho e por sua audiência. Se você está assistindo o nosso programa e quer anunciar com a gente, não perca mais tempo. O telefone está aí no seu vídeo. Um grande abraço também a Carol Miguel e toda a sua equipe que cuidam com tanto carinho da minha aparência. Gente, um beijo grande pra vocês. E o programa Vitrine vai ficando por aqui. Lembrando que nós temos um encontro marcado quatro vezes por dia aqui no canal 23 da NET. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma